E você vai entender agora por que a Mercedes-Benz colocou dois veículos elétricos para baterem de frente, simulando um acidente comum em ultrapassagens. Vamos ver. Dois carros elétricos da Mercedes foram colocados pela montadora alemã para baterem de frente. A ideia era analisar a fundo o que acontece quando dois veículos mais pesados que os modelos a combustão se envolvem em uma colisão frontal. No teste estavam um EQA 300, pesando um pouco mais de 2 toneladas, e um EQS 540 SUV, de 3 toneladas. Cada um em velocidade de 56 km por hora. Eles bateram de frente com uma sobreposição de 50%, um tipo não alinhado de batida, replicando acidentes comuns em ultrapassagens. Quatro manequins a bordo simularam passageiros. Vejam agora como foi. Depois da colisão, eles constataram um baixo risco de ferimentos graves e fatais para os ocupantes dos veículos. Outra observação importante foi que o sistema de alta tensão desligou sozinho, reduzindo o risco de incêndio. As baterias de ambos os carros também permaneceram intactas. O teste considerado inédito pela Mercedes-Benz também foi importante para reforçar o perfil seguro dos carros elétricos da marca. Segundo o Euro NCAP, programa europeu que avalia automóveis no continente, o EQA 300 e o EQS 540 SUV têm em classificação 5 estrelas de segurança. A Nissan apresentou a linha Frontier 2024 e o olhar digital foi testar a picape. O colunista Carlos Matos traz todos os detalhes. Olá amigos do Olhar Digital News, estamos aqui em Campos do Jordão a convite da Nissan para a experiência Frontier. Na verdade, um anúncio também muito importante para a linha 2024 desta picape, que não passou por nenhuma alteração estética nem de motor, permanece com motor 2.3, biturbo, diesel e todos os recursos que esta picape já oferece. E nós fomos experimentar no 4x4, como você consegue ver aqui, a picape está bastante suja. Qual que é esse grande anúncio? Que agora a Frontier tem 6 anos de garantia. Pois é, antes ela tinha somente 3 anos de garantia e agora ela traz 6 anos de garantia, ou seja, é a maior garantia do mercado para esta picape. Um anúncio que de fato faz parte de uma ofensiva muito grande com relação às suas principais concorrentes, que são Hilux, Ranger S10, Amarok. Portanto, então, nós temos agora a Nissan Frontier com 6 anos de garantia. E ela não muda em absolutamente nada, tá? Ela continua com a mesma caçamba que carrega 1.043 kg. Ela continua com câmera de ré. Ah, tá bom, vai. A mudança estética que nós temos é a nova marca da Nissan, que agora faz parte de todo o portfólio 2024. E é isso. As versões permanecem as mesmas também, justamente para mostrar que a robustez da picape é colocada a toda prova. E olha, nós enfrentamos uma pista aqui, off-road, que eu vou contar para vocês, aliás. Vou contar para vocês em breve no canal do YouTube do Olhar Digital, aonde eu mostro todos os detalhes. Aguarde. Um forte abraço, Marisa. Outro, Carlos. Muito bom. Então, fiquem ligados. Depois, confiram aí o teste que o Carlos fez com a Frontier 2024. E aí, 24. E aí, 24.